Olá, queridos estudantes, queridos estudantes, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula de filosofia, a aula número 2. Hoje iremos tratar dos tipos de conhecimento. Essa aula foi preparada por mim, professor Kleine, e também por professor Jaysson. Eu sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, visto uma camiseta magenta, calça jeans. Atrás de mim tem um quadro côncavo, onde passa os slides, o qual eu me guio para essas aulas. Estou aqui no estúdio da TVE em Porto Alegre, com câmeras à minha frente, e à minha direita estão as meninas das Libras. Então, vamos lá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula, que iremos debater, enfim, trazer alguns questionamentos sobre os tipos de conhecimento. Eu lembro você sempre, nesta caminhada para o Enem, você tem que reservar um tempo da sua agenda diária, da sua agenda semalau, para estudar as questões do Enem, de todos os componentes curriculares. E eu te sugiro também que você se utilize dos filmes, dos documentários, dos livros que são indicados aqui para os professores, que de uma forma mais tranquila, você pode assistir um documentário, e o Enem tem essa perspectiva interdisciplinar, e como já ocorreu em edições passadas, vai entrar questões que irão abordar temas diversos. Então, você assistindo um filme, lendo um livro indicado, com certeza vai te ajudar para uma boa nota no Enem no segundo semestre, ok? Então, vamos lá. Partiu passar o Enem 2022. Tipos de conhecimento. As questões que tem cobrado no Enem em relação ao conhecimento, trazem basicamente sobre cinco tipos de conhecimento. Quais são eles? O conhecimento mítico, o conhecimento do senso comum, o conhecimento teológico ou religioso, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Esses temas, essas cinco formas de conhecimento, nós iremos tratar na aula de hoje. E nós partimos dessa problematização, ou seja, o que tem levado, hoje, parte da sociedade a questionar ou a duvidar dos conhecimentos ou de parte dos conhecimentos? Se nós observarmos, assim, recentemente, a questão do terraplanismo, o questionamento das vacinas, o próprio questionamento das universidades, as universidades têm, por excelência, centro de pesquisas. Então, o que tem levado, o conhecimento não está mais contemplando o que a humanidade busca ou é outra forma de conhecimento que a humanidade está buscando? Enfim, vamos problematizando e discutindo essa questão sobre o conhecimento durante essa aula e, no final da aula, voltamos a esse questionamento e vamos ver se a gente consegue construir algumas conclusões ou problematizar ainda mais essa questão, ok? Então, vamos lá. Vamos para a primeira forma de conhecimento proposto aqui, que é o conhecimento mítico. Uma das primeiras formas de conhecimento da humanidade está ligada aos gregos. Sempre lembrando que os mitos, eles são, tem a mitologia grega, tem a mitologia romana e também, muito forte, a mitologia nórdica, dos povos nórdicos. Nesse processo, o que vai acontecendo? O ser humano, ele vai construindo conhecimento, tomando consciência de si e consciência do outro. Essa consciência vai fazendo com que o ser humano faça a construção do conhecimento. Essa construção do conhecimento, ela precisa ser dialética, ou seja, o conhecimento de si, conhecimento de mim e o conhecimento do outro. Porque se eu exacerbar na construção do meu conhecimento, eu serei um narcisista. Mas, porém, se eu conhecer só o outro, eu não vou refletir sobre a minha existência. Então, é necessário essa condição dialética do conhecimento. O que é dialética? Dialético, diálogo. Eu tenho uma tese, eu tenho uma proposição, e eu encontro no objeto ou no outro uma antítese, uma antitese. Desse encontro, ocorre uma síntese. Nós chegamos a uma conclusão, chegamos a um acordo, digamos assim. Só que essa síntese, ela se torna uma nova tese. E esse processo, então, ele é contínuo e ele é helicoidal. Eu considero que ele seja helicoidal e, portanto, esse processo, ele continua eternamente. Por isso, enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos respirando, seremos eternos aprendizes, estaremos tomando conhecimento nosso e conhecimento do outro. E é nesse processo que vai se construindo essas formas de conhecimento que nós veremos hoje. Então, voltando ao conhecimento mítico, olha só. O ser humano está jogado na natureza. A natureza, com todos os seus fenômenos, com todos os seus percalços, o que acontece com o ser humano? Ele precisa entender o que está acontecendo na natureza. Ele tem dificuldade em entender. Então, ele atribui esses fenômenos da natureza a seres superiores, a deuses. E aí, principalmente, os gregos criam uma série de semideuses, de deuses, para entender esses fenômenos da natureza. Esses deuses, eles são criados pelo ser humano. Nós estamos aqui há oito, dez mil anos antes da era cristã, antes do criacionismo. Portanto, os deuses, esses semideuses, são criados pelos seres humanos. Então, eles têm muitas características de humanos. Eles têm propriedades divinas, mas eles têm características de humanos. E são esses semideuses que controlam a vida e que controlam a natureza. E que os seres humanos não têm controle sobre isso. Por exemplo, eu cito aqui as moiras, que elas têm o controle sobre o destino das pessoas, controlavam o destino. Essas moiras é que controlavam o fio da vida. E quando esse fio da vida arrebentasse, significava que a pessoa iria morrer. E não tinha o que a pessoa fazer. Era assim porque era assim. Então, a explicação mitológica, ela era uma explicação muito tranquila. As coisas deveriam acontecer dessa forma e não teria outra forma de acontecer. Então, era uma forma tranquilizante para as pessoas. Era uma resposta tranquila e as pessoas não tinham como participar desse processo. E esses mitos, eles eram passados de geração para geração, de forma narrativa, por conversa, por histórias. Então, esses mitos eram aumentados, diminuídos. Era dessa forma que eram passados de geração para geração. Como é que se acalmavam esses mitos? Através desses ritos, esses ritos sagrados. Esses mitos geralmente moravam, habitavam em montanhas. Portanto, os Jogos Olímpicos, no Monte Olimpo, eram jogos de homenagem aos deuses. E nessas montanhas, então, eram realizados sacrifícios de animais. Mas por que animais, se eles eram deuses? Porque justamente esses semideuses tinham elementos humanos. Então, esses semideuses, de alguma forma, iriam se alimentar do sangue, da carne, de algum alimento desses animais que eram sacrificados, por terem esses elementos humanos. Aqui, eu trago outros mitos, por exemplo, o mito da Pandora. Como era explicado os males que se espalharam pelo mundo? A caixa de Pandora, estavam todos os males do mundo. E o irmão do Prometeu, Prometeu que era o Deus do Fogo, ele tomou a Pandora como esposa e acabou abrindo a caixa de Pandora. E, portanto, todos os males do mundo se espalharam. A única que restou na caixa foi a esperança. Por isso que tem-se que, até hoje, temos a esperança de que os males irão terminar. Então, essa é uma forma mitológica de explicar os males da humanidade. O mito do Narciso, o jovem, belo, elegante, que nunca se apaixona por ninguém, várias ninfas, várias mulheres morrem de amor por ele, até que, um belo dia, ele vê o seu espelho na água, se admira, se apaixona, e naquela angústia de não poder abraçar o seu amado, não poder ficar com o seu amado, ele acaba morrendo, ele acaba morrendo se olhando, se admirando, que é o mito, uma explicação do narcisismo, que depois a filosofia, a Freud, a psicologia vai adentrar e vai tentar explicar esses mitos. Então, o conhecimento mítico era dessa forma, um conhecimento fantasioso, passado de geração em geração, que acalmava as pessoas e que não tinha nenhuma explicação racional sobre os mitos. Olha só, outra forma de conhecimento também importante é o conhecimento religioso. Nós vimos o conhecimento mitológico, agora vamos para o conhecimento religioso. Em que se sustenta o conhecimento religioso? Ele é baseado, então, nas doutrinas sagradas, nas doutrinas sagradas, na fé religiosa, na expectativa de que, na perspectiva de que a fé e que essa entidade superior e essas energias sobrenaturais resolveriam todos os problemas. Então, nessa tomada de consciência do ser humano de si e do outro, uma outra forma importante é o conhecimento religioso. Ele se baseia muito em explicações dogmáticas, e essas explicações dogmáticas, elas não podem ser refutadas. O que são dogmas? Dogmas são verdades que são irrefutáveis. Por exemplo, nós temos, citando aqui no catolicismo, nós temos a questão da Santíssima Trindade, é um dogma da religião católica, o momento da transsubstanciação, ou seja, na consagração, a hóstia se torna corpo de Cristo e o vinho, sangue de Cristo. Também é um dogma da religião católica, como as demais religiões também têm os seus dogmas, apenas estou citando aqui o da religião católica. Então, esse é o conhecimento religioso, fundado, baseado, na perspectiva religiosa, sustentado na fé religiosa, e que muitas pessoas seguem o conhecimento religioso. Então, olha só, ele é valorativo, ele dá valor às coisas, é a partir desses dogmas, dessa fé que nós damos valor para as coisas, ele é inverificável, e aqui nós encontramos, por exemplo, uma dificuldade em algumas religiões da questão do diálogo, porque como esses dogmas, eles são inverificáveis, eles são infalíveis, as religiões se mantêm nesses dogmas, o conhecimento religioso se mantém nesses dogmas e não abre mão dessa forma de conhecimento. E aí nós podemos ver algumas religiões, talvez com uma hermenêutica mal feita, uma interpretação um tanto duvidosa, que é determinando o vestimento das mulheres, determinando o comportamento das pessoas, em alguns países as mulheres tendo que ter autorização para o ensino superior, muito baseado nesses dogmas, por isso que eu falei que em algumas situações, e aí a opinião minha talvez seja uma questão de interpretação, de hermenêutica, dificulte o diálogo com outros conhecimentos que a sociedade já tem. E ele também é inspiracional, ele é a inspiração, as pessoas vão seguir esses ensinamentos. Então, o conhecimento religioso, ele tem essas características, a partir da fé, a partir dos seus dogmas, que ele guia a vida das pessoas. E aqui nós encontramos, já trazendo algumas questões lá do início, dos questionamentos que têm sido feitos em relação ao conhecimento, nós podemos observar que muitas pessoas, nesses momentos de crise da humanidade, elas se refugiam muito no conhecimento religioso. em que a religião daria a salvação para tudo e não me vacinaria porque a religião, enfim, essas forças espirituais me salvaria. É uma forma de compreensão do mundo que também precisamos respeitar. Eu trago aqui três religiões monoteístas, não significa que apenas existam religiões monoteístas, o que essas sejam as mais importantes, mas o cristianismo, então, tem os seus dogmas na salvação através da cruz, o islamismo, as suas leis, as suas orientações através do Alcorão, e o judaísmo no juízo final, nos últimos dias, que são essas religiões que, a partir daí, trazem os seus dogmas, as suas fundamentações para os seus seguidores. Outra forma de conhecimento também é do senso comum. O senso comum é uma forma também de compreender a realidade, de tomar a consciência do mundo sem muita racionalização, sem muito uso da razão. As coisas são assim porque são assim. E isso é passado de geração em geração. São crenças, opiniões, que são transmitidas de geração em geração e mantêm a sociedade no status quo de uma forma tranquila. Não significa que o senso comum apenas tem pontos negativos. Eu acho que aqui nós temos que usar a teoria crítica. Existem pontos positivos e pontos negativos. O senso comum tem coisas bacanas, a gente vai ver na sequência. Mas passar os conhecimentos, passar as informações de uma geração para geração sem uma criticidade, isso pode consolidar e vir uma ideologia. As coisas são assim porque são assim. Sempre foram assim e não vão mudar. Pobre sempre existiu. É pobre porque não trabalha. Morador de rua sempre teve. Não tem o que fazer. Isso se solidifica, naturaliza. Então, nesse aspecto, o senso comum se torna um pouco perigoso. Mas, por outro lado, ele também perpetua coisas interessantes, por exemplo. Eu trago aqui algumas coisas do senso comum. Por exemplo, cortar o cabelo em uma determinada lua. Plantar hortaliças em uma determinada lua. São conhecimentos do senso comum que também podem ser interessantes e podem manter uma sociedade, perpetuar uma sociedade com conhecimento do senso comum. Então, depende de como ele é usado. A partir do momento que, por exemplo, essa experiência, cortar o cabelo em uma determinada lua, ele pode crescer ou não crescer, etc. A partir do momento que eu racionalizo isso, que eu problematizo isso, ele vai deixar de ser senso comum, porque eu vou entender ele pela razão. Mas, as características do senso comum, então, são essas. Conhecimentos passados de geração em geração sem problematização, sem uma criticidade. Eles são subjetivos, eu dou o valor como eu quero. Qualitativos, a qualidade, como eu acho importante passar essas informações do senso comum. É heterogêneo, para cada caso é um caso. Eu generalizo, isso aqui é um tanto perigoso. Nós ouvimos muito falar ah, todas as mulheres são assim, todos os homens, todo o cabeludo, todo o cara que é tatuado. Essa é uma generalização bem própria do senso comum. Se nós pensarmos um pouquinho, problematizarmos, vamos ver que as mulheres não são iguais, vamos ver que as pessoas, nós somos individualizados, somos diferentes. Enfim, essa questão da generalização, onde há fumaça, há fogo. Mas vejam só que o senso comum, e algumas frases, filho de peixe, peixinho é, Deus ajuda quem madruga. Eu por um tempo trabalhei de madrugada, enfim, não consegui encontrar essa ajuda como eu esperava. Mas o senso comum também, olha só, ele é uma forma tranquila, vejam aqui, que a Charles lhe fala, por que ficar aí fora, aqui dentro é tão quentinho, se nós ficarmos também no conhecimento do senso comum, é tranquilo, aquilo acomoda, eu não vou me questionar, eu não vou questionar a sociedade, como ela está, as crenças, como estão aí. Então, também é uma forma tranquilizadora das pessoas ficarem acomodadas no senso comum, que também é uma forma de conhecimento. Outra forma de conhecimento é o conhecimento científico. Aqui sim, o conhecimento científico já é um conhecimento bem mais elaborado, é um conhecimento objetivo, ele é quantitativo, ele vai trazer, ele vai produzir elementos explicativos para o objeto que está em pesquisa, ele é homogêneo, eu vou criar um, eu vou produzir um medicamento, e esse medicamento, ele vai ser útil para muitas pessoas, ou para gerações, então ele é homogêneo, não é mais tão heterogêneo como nós viemos no senso comum, cada um valorizava, aquele objeto como ele achava a partir da sua ótica. Aqui no conhecimento científico, não, já existe um processo mais elaborado. Ele é generalizador, ou seja, esse medicamento, essa produção, enfim, essa descoberta, ela vai ser reproduzida por muitos, são diferenciados, não é mais todas as mulheres são assim, todos os cabeludos são assim, agora ele é diferenciado. os dados são construídos, e aqui nós temos um método, e aqui eu acho que também é importante se lembrar que o conhecimento, em todas as áreas, nas ciências humanas, ciências exatas, você que vai entrar no ensino superior, vai precisar fazer o TCC, fazer a sua dissertação, a sua tese, vai ter que ter um método. as ciências humanas, a construção das ciências humanas, a construção do conhecimento das ciências humanas, ela é diferenciada do conhecimento da natureza, que eles vão fazer uma experiência empírica, as ciências humanas, irá pesquisar, e essa pesquisa, você vai encontrar evidências, mas como você vai demonstrar e provar que essas evidências existem? Através de um método. Então, se produz o conhecimento, a pesquisa em todas as ciências, esse conhecimento científico, é através de um método, você consegue comprovar que essas suas evidências estão corretas. Tem relação de causa e efeito, há uma regularidade, não é mais como o conhecimento do senso comum ou mitológico, que dependia muito da subjetividade das pessoas, é investigativo, é necessário se debruçar sobre isso, por isso aqui, eu falava antes da pesquisa, a importância da pesquisa, você que vai ser aprovado, que vai tirar uma boa nota do NEM e vai entrar no ensino superior, o estudo, a extensão e a pesquisa dentro da universidade, investigativo, o conhecimento, ele é sempre renovável, mas renovável, ele é histórico, o conhecimento é construído histórico, as verdades são históricas para um determinado momento histórico, essa grande contribuição do Hegel nesse aspecto, mas esse conhecimento histórico, ele tem que complementar a coletividade, ele não é renovável assim, ah, eu acho que é bom agora a partir disso, então vai ser bom o conhecimento, não, ele é renovável desde que ele contemple o coletivo, olha, esses dados são construídos pelo método, pela investigação, através de provas, e se relaciona com outros fatos, com outras experiências, tem uma formulação geral e define um objeto a ser investigado, através de um método, você vai fazer uma pesquisa em filosofia, vai ligar a filosofia e a educação, você vai buscar uma universidade, você vai buscar uma instituição, enfim, um método de aprendizagem de filosofia, então há uma definição desse método a ser investigado. Esse método, o conhecimento científico, ele foi muito importante, muito impactante, que principalmente depois Descartes, Kant e Hegel, são filósofos que vão buscar, entre outros vários, vão buscar um método também para as ciências humanas, para que o conhecimento seja comprovável, seja verificável em qualquer área do conhecimento. Também, ele surge, então, a partir aqui do heliocentrismo, o Galileu, onde ele, através de suas experiências com as suas lunetas, os seus telescópios, ele descobre que o Sol é o centro da Terra, o sistema heliocêntrico, e não mais a Terra. E aqui está, eu trago aqui uma imagem, ele é levado ao Tribunal da Inquisição, e ele desmente essa sua descoberta, fala que século XVII, nós estamos saindo da Idade Média, aí está a imagem do Tribunal da Santa Inquisição, ele desmente a sua descoberta com medo de ir para a fogueira. E aí ele reafirma, então, que a Terra continua sendo o centro do Universo, e depois, mais tarde, o Copérnico vai confirmar a sua descoberta. Então, o conhecimento científico, ele inicia muito forte, a partir do século XVII, com o Galileu, o grande expoente, e na sequência, são vários cientistas que vêm nessa pegada. O conhecimento, ele deve ser imparcial, ter autonomia, o cientista, o pesquisador, não pode ser alguém impressionado que você tem que pesquisar isso porque há interesse de alguém, ou o conhecimento, todo o conhecimento, ele precisa ser autônomo, o saber pelo saber, e ter um compromisso social. O conhecimento, tudo que nós produzimos, seja na área da natureza, nas humanas, ele tem um compromisso, um comprometimento ético, ele deve ser útil socialmente. Portanto, você que vai ir para a pesquisa, a tua pesquisa, as nossas pesquisas, elas têm esse compromisso ético que torne a sociedade de uma forma melhor. Fechando aqui o nosso último conhecimento, o conhecimento filosófico. O que é o conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico, ele se caracteriza por essa racionalidade, por essa problematização. Então, o objeto do conhecimento filosófico é todo o conhecimento. Ele vai questionar lá no início o conhecimento mítico, tanto é que a filosofia vai nascer questionando a mitologia, nós vamos ver nas próximas aulas. A filosofia vai problematizar o senso comum e a filosofia também vai questionar o conhecimento científico. Afinal de contas, esse conhecimento científico é importante, é muito importante, trouxe grandes avanços para a humanidade, mas em muitos casos ele se tornou um conhecimento instrumental, que em muitas situações ele está destruindo a humanidade do que construindo a humanidade. Então, também tem que ser questionado esse conhecimento. A que fim é feito esse conhecimento? Então, o conhecimento filosófico tem essa característica da problematização. Obedece aos princípios da razão, busca a origem das coisas, ele é racional, lógico, nós já falamos isso, o que é lógica? As coisas precisam ser encadeadas. Ah, eu gosto do amarelo porque gosto do amarelo. Não, é necessário uma explicação de eu gostar de algum determinado elemento, enfim. Nós não podemos ter opinião, eu acho. Não, eu penso, eu já raciocinei sobre isso, isso já é algo lógico, é encadeado na minha cabeça. Enfim, envolve um conjunto de saberes. Aqui ocorre a separação entre filosofia e ciência com as especialidades, com essas várias especializações em que a ciência se separa da filosofia. E o conhecimento filosófico tem essa característica do estudo geral dos seres, dessa problematização, dessa reflexão de todos os conhecimentos. O uso da razão sobre a consciência, sobre os conhecimentos, sobre a tomada de consciência, sobre essa construção do conhecimento do ser humano, o conhecimento filosófico não faz essa reflexão, faz essa problematização. Então, esses foram as cinco formas de conhecimento. Eu desafio você que continue a pesquisando mais, continue se aprofundando, busque outras fontes sobre o conhecimento mítico, senso comum, conhecimento religioso, conhecimento científico e também o conhecimento filosófico. Para encerrar, eu trago uma questão do Enem. Olha, o conhecimento é sempre aproximado, falível e, por isso mesmo, suscetível de contínuas correções. Uma justificação pode parecer boa num certo momento, até aparecer um conhecimento melhor. O que define a ciência não será, então, a ilusória obtenção de verdades definitivas. Ela será, antes, definível pela prevalência da utilização, por parte dos seus praticantes, de instrumentalidades que o campo científico forjou e tornou disponíveis. Ou seja, cada progressão no conhecimento que mostra o caráter errôneo ou suficiente de conhecimentos anteriores não remete a esses últimos para que as trevas exteriores da não ciência, mas apenas para o estágio de conhecimentos científicos historicamente ultrapassados. Esse texto, ele se refere ao conjunto de teorias imutáveis, ou seja, aquilo que nós comentamos antes, o conhecimento, ele é mutável, ele é renovável, de acordo com, ele é uma construção histórica, mas desde que ele seja ético e desde que ele contemple o coletivo. Voltando à nossa pergunta inicial, por que que muitas formas de conhecimento são questionadas hoje? Eu não estou aqui para nós chegarmos a uma resposta final, mas justamente o papel da filosofia é problematizar. Eu gostaria que você, após assistir essa aula, colocasse aqui no link embaixo, também se manifestasse, por que que as pessoas questionam o conhecimento? Porque apenas tem conhecimento de si, porque o conhecimento não responde mais ao que as pessoas precisam, ou as pessoas se acomodarem em alguma forma de conhecimento. Então, acho que nós estamos aqui para problematizar, e eu quero que você contribua também com isso e deixe a sua anotação, enfim, se reporte aqui depois que você assistir a aula. Um grande abraço, obrigado por me acompanhar em mais essa aula, te convido e te espero na próxima aula. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto